Bate-Bola SC, oferecimento Bambini Esporte, você em movimento Há 18 anos a loja mais completa do norte da ilha Lá na frente tentou o passe buscando o Fábio, não conseguiu, a bola acabou sobrando, vai bater ali o Alex Gol do Barra, caixa, que bonito gol do número 10, Alexinho Número 10 da equipe do Barra, não teve medo de bater com força na bola, bateu com peito de pé, foi no canto direito do goleiro Tainha Agora o jogo é 1x0 para a equipe do Barra Chegou a marcação da equipe do Figueirense, o Barra pediu ali a infração, estava atenta, dupla de arbitragem Que linda jogada do Barra, e o gol, caixa Gol do Barra, e que golaço do Barra Quero ter certeza ali para acreditar esse lindo golaço, mas se eu não me engano foi o número 3 Aí o habilidoso Julinho tentou o passe de costa, agora tentou o chute, olha, caixa Gol do Barra, e é dele, Pio, Pio com frieza, acabou batendo o goleiro Tainha, estava fora do gol, 3x0, 3x0 Barra Bate-Bola SC, o esporte amador em destaque